A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estavam esperando, que estão chegando, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossas vidas em nome de Jesus. E quem tem o imenso prazer, a imensa alegria de saudar a todos vocês com a paz do Senhor, a sua irmã em Cristo e mãe dos santos do Ministério Apostólico Atos 6, Igreja Apostólico Atos 6, Ministério Águias de Oração, que é o nosso canal aqui no YouTube, Academia Águias de Oração. Sejam todos bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor. Lembrando que estou aqui todas as sextas-feiras, às 18 horas, com todos vocês em oração. Às vezes são vídeos de estudos, mas estou aqui hoje com vocês pra orar por vocês, orar com vocês em nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra pra nós, amém, que já estarei já já lendo. Eu quero agradecer a todos pela presença. Já começa a deixar o seu joinha aí. Deixa o seu joinha, compartilhe. Você que não é inscrito, o que está esperando? Se inscreva aí, ative o sininho da notificação para receber as nossas notificações. Se você não está, se você é inscrito e não está recebendo as nossas notificações, é porque o sininho não está ativado. Então, dê uma olhadinha ali e vê se o sininho está ativado para você poder receber as nossas notificações. Deus abençoe a vida de todos vocês, minhas irmãs que estão chegando, vocês que estão aqui nos apoiando, nos acompanhando dentro do seu automóvel, dirigindo, voltando pra casa, saindo do trabalho e voltando pra casa. Você que já está em casa preparando a janta pra família. Você que ainda está no trabalho, mas está escutando com um fone de ouvido. Enfim, Deus abençoe a todos vocês aqui do Brasil e do exterior. Um forte abraço pra todos vocês em nome de Jesus, povo de Deus. É, glórias a Deus. Hoje é um dia abençoado que o Senhor preparou pra nós. Lembrando que estaremos fazendo a nossa semana do fortalecimento espiritual semana que vem. Amém? Semana que vem estaremos fazendo a nossa semana do fortalecimento espiritual. Então, fique ligadinho, não perca. Será na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira. Lembrando, quarta, quinta e sexta-feira serão esses três dias. Semana do fortalecimento espiritual. Semana que vem em nome de Jesus. E eu tenho certeza que o nosso Senhor irá permitir. Amém? Glórias a Deus. Podem abrir suas Bíblias. Ou você que está, não pode abrir sua Bíblia agora. Ou está fora de casa, está dirigindo no trabalho. É, escute. Salmo 101. Este salmo parece ser um salmo imprecatório. Lembra que o pastor Isaías ensinou muito sobre os salmos imprecatórios? Então, salmo 101 que diz. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portamei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Esse é um salmo, né? O salmista Davi escreveu, creio eu. E também parece que tem muitas palavras aqui que são o próprio Deus falando, né? Não porei... Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, né? Como se... O salmista Davi, o rei Davi, estava orando ao Senhor, né? Não portamei com inteligência no caminho reto. Ele irá sempre viver uma vida reta, um caminho reto. Quando virás a mim? Ele perguntava a Deus, quando virás a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Quantas pessoas nos dias de hoje têm só colocado coisas más diante dos olhos. Não busca mais a Deus, não busca a presença de Deus. Não quer estar mais na presença de Deus, não quer ir mais para a igreja. Mas procura sempre coisas más, colocar coisas más diante dos olhos. E o coração perverso, esse sim se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Como se... Não. Coração perverso se afaste de mim. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Olha, essa é forte, hein? Aquele que tem olhar altivo, olhar mau, coração soberbo. Não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Aqui como se fosse Deus falando. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Glórias a Deus. A palavra do Senhor é tão rica, tão clara para nós, né? É como se a gente fosse falar, orar o Salmo 23, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Senhor. Aqueles inimigos, aquelas pessoas que querem ver o nosso mal. E não desejam coisas boas para nós, mas ver o povo de Deus prosperando, sendo abençoado. Então, olha, coloque-se em uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Olha, devemos orar esse Salmo 23 todos os dias. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Já saí desse Salmo 101. E estou falando esses versículos do Salmo 23. Porque me fez lembrar que os meus olhos cestarão sobre os fiéis da terra. Para que se assentem comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá, né? Me fez lembrar o Salmo 23. Enfim, aqui está um dos Salmos imprecatórios. São Salmos que falam, olha, pela manhã, versículo 8. Destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então, vendo as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, muitas pessoas pensam que Deus não está fazendo nada. Olha, Ele está agindo. Ele está agindo. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia a maldade. Deus não tem se agradado com a maldade que está se alastrando, que está crescendo, que está aumentando esse mundo. Deus não está se agradando. Ele não está feliz com isso. Por isso que, quanto mais nós podemos nos preparar na presença do Senhor, buscar ao Senhor enquanto podemos achar, é o mais importante que nós podemos fazer agora, nesse momento já. Porque, quando o Senhor falar com Jesus, agora, vai buscar o meu povo, Jesus não vai falar, pai, não. Jesus vai, vai vir buscar o povo dEle e imediatamente seremos tirados dessa terra. A palavra do Senhor tem, no livro da Bíblia, está escrito, seremos tirados dessa terra, como arrebatados dessa terra. E isso mesmo, então, a maldade não, Deus não se agrada com a maldade. Sim, a maldade existe, mas nós devemos fazer a nossa parte. Buscar o Senhor, fazer o bem sem olhar a quem, procurar ser sincero ao Senhor, andar em caminhos retos todos os dias, para que nós possamos, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Como é verdade? Sim, as pessoas pensam que aceitar a Jesus, servir a Ele é o suficiente, mas se estamos servindo ao Senhor e ainda estamos fazendo coisas que não agradam a Ele, olha, você acha que nós vamos ser salvos? Assim mesmo, não. Podemos até perder a nossa salvação. Então, vamos procurar sermos sinceros, retos, procurar não pecar diante do nosso Senhor. Somos humanos, sim, somos pecadores, mas o apóstolo Paulo, ele nos ensinou dizendo, ser santo, ser santo. Foi o próprio Jesus, né? Ser santo porque eu sou santo. Amém? Glórias a Deus. Ser santo porque eu sou santo. Glórias a Deus. Que possamos buscar a santificação a cada dia, nos renovar a cada dia, sermos renovados com a palavra do Senhor, com os louvores, estando na presença do Senhor, procurando fazer o bem a cada dia, porque o Senhor está às portas. Vamos orar, povo de Deus? Quero orar por você, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Olha, e não há outro igual a Ele. Nós vamos o adorá-lo agora. Vamos o adorá-lo agora, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Oremos. Poderoso Deus e até no Pai, Tu és santo, Tu és digno, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. E a Ti eu ouvo, a Ti eu exalto, a Ti eu glorifico, a Ti eu engrandeço, não há outro além de Ti. Não há outro melhor, maior, mais poderoso do que Tu, Senhor. Não há, Tu és o único poderoso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus todo poderoso. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus todo poderoso. E eu Te clamo, eu Te exalto, eu Te glorifico. Santo, Tu és, meu Pai. Perdão. Santo, santo, Tu és. Maravilhoso, Tu és, meu Pai. Eu Te engrandeço. Eu Te engrandeço. Cantarei a Tua misericórdia, Pai, e o Teu juízo. A Ti, Senhor, eu cantarei. Portamei com inteligência no caminho do reto. Sim, Senhor, eu portarei. Quando virás a mim, Senhor, desça sobre mim, Espírito Santo de Deus, e me enche. Me encha, me restaura, me fortaleça. Para que eu possa estar firme, para que eu possa estar preparada, forte o suficiente para enfrentar as tribulações, as potestades que tentam nos atacar dia após dia, minuto a cada minuto. Senhor, nos fortaleça, nos cubra com o Teu santo sangue, Senhor, para que possamos estar protegidos contra as astutas ciladas de Satanás. Satanás vem tentando chegar até nós com sapatinhos de algodão, querendo nos atacar, rugindo como um leão contra as nossas vidas, tentando nos devorar, tentando nos atacar, tentando acabar conosco. Mas nós cremos num Deus poderoso, num Deus protetor, num Deus maravilhoso, que tudo pode, que nos livra, que nos guarda, que nos ama, que nos protege. Eu creio em Ti, Senhor, eu creio no Teu santo poder. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus, santo, santo é o Senhor. Meu Pai, destrui todos os ímpios, aqueles que murmuram, aquele Senhor, aqueles que querem ver o nosso mal, Senhor, mostra pra eles que o Senhor é Deus em nossa vida. Sim, Pai, que todo mal, todos aqueles que falam palavras maldosas, querem ver o nosso cair, ficam torcendo para cairmos, ficam torcendo para nós não se suceder. Senhor Jesus, que o Senhor possa envergonhá-los, possa decepcioná-los, sim, sim, porque a nossa vitória, meu Pai, aleluia, alegra o Senhor, o Senhor se alegra na bênção dos Teus servos, o Senhor se alegra na prosperidade dos Teus servos, o Senhor se alegra na saúde dos Teus servos. Senhor, não deixe os nossos inimigos vencerem, não deixe eles vencerem sobre nós, não deixe eles triunfar sobre nós, não deixe eles nos fazer mal, não permita que Satanás toque nas nossas vidas, Pai. Não, Senhor, cubra nossa casa, cubra nossa família com Teu sangue, maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo destruindo vidas, destruindo lares, destruindo filhos, casamentos. Ó Senhor, joga por terra todo mal contra as nossas vidas, nos fortaleça para lutarmos, Senhor, a cada dia, a cada dia, Senhor, lutamos contra leões e escorpiões e anacondas e dragões, Senhor. Nos ajuda nos ajuda a triunfar sobre todas essas potestades malignas e satanás, nos ajuda a vencer, Pai, nos ajuda a vencer, Pai, porque em Cristo somos mais do que vencedores, em Cristo, Jesus, nós somos mais do que vencedores. Eu te louvo, Pai, eu te exalto, eu te glorifico, que a Tua unção, que o Teu bálsamo da cura, do renovo, venha ser sobre cada um que estão corando comigo nesta tarde. Sim, Senhor, neste início da noite, que as Tuas mãos poderosas venham a ser sobre aqueles que estão enfermos, arranca todas as enfermidades pela raiz, meu Pai, arranca todas as enfermidades com todas as suas raízes. Sim, Senhor, eu oro pelos meus familiares, aqueles que estão enfermos, cura-os, ó Pai, renova-os, restaura-os, restaura-os, que a Tua infinita misericórdia, cura divina seja sobre cada um deles. Que a Tua infinita misericórdia e cura divina seja sobre todos que estão orando comigo aqui agora, principalmente aqueles que estão enfermos, aqueles que têm nos mandado mensagem pelo WhatsApp, grupos de oração, no Facebook, aqui no YouTube, por e-mail, por Telegram, que a Tua infinita misericórdia, o Teu bálsamo da cura, da bênção, seja sobre cada um, ó Pai, neste momento de oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você venha encontrar alegria no Senhor, que você venha viver uma vida próspera, uma vida alegre na presença do Senhor cada dia. É, o Senhor não disse que nós, neste mundo, não iríamos sofrer, Ele disse que sim, no mundo teríamos aflições, mas Ele disse, eu venci, Tu também os vencerás, Tu também os vencerás. Então, coloque isso em mente, que por maior que seja a tribulação, a perseguição que você esteja passando, maior é aquele que está contigo, que é o Senhor, do que é aquele que está no mundo destruindo lugares, vida, matando, roubando, destruindo. O Senhor é conosco, o Senhor é o guarda fiel do Seu povo, Senhor cubra minha casa, minha vida, meus filhos, nossos irmãos em Cristo, cubra-nos com o Teu sangue, Pai. Guarde-nos, nos livra, nos protege, Senhor, abençoa, Senhor, meu filho Sean Johan, que ontem completou mais um aninho de vida, agora ele está com dois aninhos, meu Pai, que as Tuas bênçãos venham ser derramadas sobre a vida dele sem limites. Que ele possa viver sem o sobrenatural do Senhor a cada dia, abençoando, guardando, livrando, dando muita saúde, proteção divina, abençoando o desenvolvimento dele a cada dia, Pai, eu oro. Pela vida do meu filho e pela vida de todos os aniversariantes dessa semana, deste novo mês de março, em nome de Jesus, que as Tuas potentes mãos sejam sobre cada um. No poderoso nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Eu Te agradeço por tudo, Papai, eu Te agradeço. Eu Te agradeço pelas bênçãos recebidas. Eu Te agradeço, Senhor, pela companhia de todos que estão aqui comigo em oração. Muito obrigado por tudo, Pai, muito obrigado. Eu sou grata a Ti, Senhor. Eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor tem feito por mim, meus filhos, e por cada um que tem compartilhado os Seus testemunhos comigo. Eu Te agradeço, Pai, eu Te exalto, Te glorifico para todos sempre. Amém. E amém, povo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Lembrando que semana que vem, permitindo o nosso bom Deus, estarei aqui na quarta, quinta e sexta-feira, no mesmo horário, às 18 horas, Semana do Fortalecimento Espiritual. Não se esqueça. Já compartilhe com as pessoas, irmãos em Cristo, seus contatos. Este vídeo de hoje, de oração por você, eu fiz um pouquinho cedo, mas está fresquinho, está saindo do forno. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Agradeço a todos vós pela companhia. Vocês que têm orado por mim, minha família, familiados. Vocês que têm abençoado a obra, abençoado a minha vida, que nada falte, mas que as Tuas infinitas abundâncias, que as infinitas abundâncias de Deus sejam sobre vossas vidas. Em nome de Jesus. Lembrando que temos as nossas apostilas ainda e em breve teremos novas apostilas. Em breve. Amém. Ainda não está pronta. Ainda não está pronta, mas em breve. Amém. Teremos novidade. Fica aguardando aqui. Continue nos acompanhando. Continue compartilhando os nossos vídeos live. Campanhas de libertação temos disponível no playlist. Feitas pelo nosso saudoso pastor Isaías do Santo. Povo de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Te espero aqui na próxima semana. Semana do fortalecimento espiritual permitido o nosso bom Deus na quarta-feira da semana que vem. Em nome de Jesus. Olha, um forte abraço. Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.